Música Quando eu crescer eu quero ser advogado para ajudar as pessoas e ajudar as pessoas que são acusadas injustamente. O Alain tem grandes sonhos pela frente e sabe que para chegar lá precisa estudar. Olha só a solução encontrada para ele não perder nenhuma aula online. Seus pais construíram uma barraca na lavoura de soja no interior de Estrela Velha, onde o sinal de internet é melhor. Aqui de madeira, aqui de lona para proteger da chuva, do frio. Aqui a mesinha e a cadeira que a escola emprestou para mim, para eu estudar aqui na minha nova sala de aula. Primeiro nós compramos o telefone para ter acesso à internet, mas como o sinal lá em casa não pegava bem, eu tive a ideia de fazer a baraca aqui perto da lavoura. Para quando ser frio ou chuva, o Alain possa vir estudar. E a gente como pais, a gente ajuda como pode. O estudo hoje faz muita falta, por isso que eu quero que ele continue estudando. Porque eu vejo por mim que o estudo faz falta porque eu não tive essa oportunidade. O Alain cursa o sexto ano nesta escola da Rede Estadual no distrito de Itaúba. Segundo a diretora, os alunos têm recebido material impresso, mas precisam da internet para acompanhar explicações dos professores. A nossa escola fica situada na zona rural do município de Estrela Velha, lugar este com muitos morros, bem como o lugar de onde vêm nossos alunos, onde o sinal de internet é muito ruim e muitos desses lugares inexistentes. As famílias buscaram, então, formas para poder acompanhar as aulas. Temos alunos que precisam pedir sinal de internet emprestado a vizinhos, subir em morros, subir em árvores para que possam ter sinal. Apesar das dificuldades, o apoio da família e a criatividade são estímulos para manter os estudos. Quando está chovendo ou está frio, dá uma preguiça, mas eu faço esforço de vir aqui para estudar. Apesar das dificuldades, o apoio da família e a criatividade são estímulos para a família e a criatividade são estímulos para a família e a criatividade. Apesar das dificuldades, o apoio da família e a criatividade são estímulos para a família e a criatividade são estímulos para a família e a criatividade.